Música Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as mina vai, no verão vai pegar Então faz um tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchutchá-tchutchá Quando o DJ tocar Eu quero tchutchá-tchutchá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri